Nas comemorações recentes do dia do trabalho, várias bandeiras foram empunhadas, entre elas a redução da jornalha de trabalho e a preocupação com a inflação ascendente. Mas um outro tema poderia ser adicionado, educação e qualificação profissional do trabalhador. Sobre essas questões eu vou conversar agora com a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Isso. Deputada, antes de eu que ia perguntar uma coisa, a senhora foi prefeita de Olinda, duas gestões. Isso. E é uma questão que não se fala muito, mas é uma questão importante, é a questão do funcionário público. Eu sei que é uma coisa que a senhora se preocupa. Isso. Porque, de um lado, a população reclama, às vezes, do atendimento, reclama da qualidade do serviço. De outro lado, a gente percebe que o funcionário público, muitas vezes, ele também fica um pouco ao deus dará, né? Um pouco assim, ninguém cuida muito dele, quer dizer, ninguém se preocupa em informá-lo, né? O que a senhora pensa sobre essa questão? Quer dizer, é uma situação difícil, né? Eu acho que, no serviço público, nós teríamos que ter também indicadores de produtividade. Porque os gestores sofrem esse impasse, né? De um lado, o serviço público, por uma decisão política de Estado anterior, do modelo que achava que tudo que é Estado é ruim para o serviço. Então, ao longo do tempo, foi desqualificando o serviço, não teve investimento, muito menos naquilo que eu acho que é vital para o serviço público, que é o capital humano. Então, nós estamos numa geração que herdamos essa situação. De um lado, os servidores públicos lutando para valorizar o serviço público, porque existia uma política de Estado que defendia o Estado mínimo, né? Dessa era aí dos oito anos atrás, de uma agenda estabelecida por uma concepção, né? De que o Estado teria que ser mínimo e, para completar, acabou criando uma cultura do próprio servidor público e o funcionário público, ele próprio passar a não valorizar, né? E havia uma acomodação. Por isso que eu acho que nós temos que ter um tratamento de choque, é o que se chama muito do choque de gestão, né? Que, em primeiro lugar, você passe a valorizar o serviço público como sendo vital e essencial para o cidadão e, com isso, tanto fazer um esforço de capacitação profissional e, ao mesmo tempo, de valorização do servidor, né? Eu penso que esse é uma... nós estamos numa fase de transição que vai ser necessária uma reviravolta, né? Para que a própria população tenha uma outra expectativa em relação ao serviço público. Porque eu acho que é possível isso. Mas eu me lembro, por exemplo, não sou tão velho assim, mas eu me lembro daquelas marchinhas carnavalescas dos anos 50, o funcionário público era muito citado, já era muito citado. Tinha até uma música que falava de alguém que caiu na letra O, quer dizer, alguém que pulou e já caiu lá em cima. Quer dizer, o funcionário público já vem de muito tempo sendo uma figura emotiva até de piada, às vezes. É porque não existia carreira pública, né? Não existia a Constituição de 88 que estabeleceu regras para o concurso público. Antes era quem era indicado, então isso também trazia muitas distorções. Mas eu acho que existem muitos serviços que são um contraponto, são exemplos de que o serviço público funciona bem se houver uma gestão pública boa. As universidades públicas, por exemplo, eu acho que é um exemplo que demonstra a eficácia, a eficiência, a qualidade. A própria Petrobras, uma potência no mundo todo. Ou seja, nós temos ícones no Brasil que revelam que não necessariamente o serviço público é ruim. Apenas é preciso ter uma gestão diferenciada e um resgate da valorização do servidor público. Deputado Luciano, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando do funcionário público, né? De prepará-lo melhor, eventualmente, né? De criar novas condições. A gente pode expandir essa questão para qualificar-se como trabalhador brasileiro, né? Porque o seu município, Olinda, é um município encostado em Recife. E aquela região ali, que a gente lê todos os dias, né? Pernambuco está crescendo acima da média nacional. A indústria se instala em Pernambuco. Então, imagina que a própria população da sua cidade, Olinda, esteja também se beneficiando, quer dizer, pelo menos com essa possibilidade de se beneficiar desses novos empregos que são criados. Mas aí entra a questão que se fala muito. E, mas tem que preparar as pessoas. E existe um certo esforço, né? Quer dizer, nos últimos tempos a gente percebe esse esforço, né? De escolas técnicas e tudo. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Ô, Enimar, para você ter uma ideia. Eu, quando era prefeita, nós acompanhamos de perto o programa do Ministério das Minas e Energia chamado Promimp, que tinha exatamente o objetivo de, naquelas regiões onde estava havendo investimento na cadeia de gás, petróleo, offshore, pudesse ter um programa que capacitasse as pessoas do local. Então, eu me lembro que nós passamos por uma dificuldade muito grande para ter pessoas aptas para fazer o Promimp, sequer para ingressar nos cursos de capacitação profissional. Nós tivemos que fazer um nivelamento para poder as pessoas se adaptarem ao curso de preparação para as instalações e os investimentos que estavam acontecendo, que é a refinaria, o estaleiro, a retomada da indústria naval, que há 30 anos no Brasil a gente não construía navio. De fato, Enimar, a gente está lá com um crescimento que é no mesmo patamar do crescimento chinês. Nós chegamos lá a 9% de crescimento, o que revela essa preocupação hoje central, que eu acho que é justíssima da educação profissional. Por isso que eu acho muito importante a Dilma recentemente ter lançado o Pronatec, né? A semana passada, exatamente na época das comemorações do Dia Internacional dos Trabalhadores, porque eu penso que se tivesse que perguntar para mim o que é que eu acharia que era central hoje no Brasil, eu acho que é isso. Não só a educação profissional, mas com uma educação de maneira geral. As prefeituras não têm condições de fazer isso, né? Não, as prefeituras, olha, Inimar, mal nós tínhamos financiamento para a educação infantil, por exemplo. O governo Lula, que na época, fruto também de um histórico dos movimentos sociais e da decisão política, claro, do governo, criou o Fundeb, que viabilizou os municípios a ter recursos para a educação infantil. E a atividade profissional é também um grande gargalo. Nós hoje, penso eu, que com um programa como esse do Pronatec, nós podemos dar um grande passo, porque já houve nesses últimos oito anos a criação de novas escolas técnicas. A gente pode dizer que se criou mais escolas técnicas nos últimos anos do que em muitas décadas. que foram mais de 300 escolas técnicas. Mas, sem dúvida que estamos ainda nos luz da necessidade objetiva. Até porque, quando se tem uma agenda de crescimento, né? No nível de crescimento que nós temos, mais vai ser necessário uma qualificação diferenciada, né? Porque, afinal de contas, essa é a moeda do mundo. É o conhecimento, é a gente poder adquirir tecnologia. Isso, hoje, é essencial para um projeto de nação. Então, eu, se tivesse que eleger uma prioridade, sem dúvida que a educação, nesses níveis, seja superior ou fundamental, mas a educação profissional hoje é um foco objetivo, né? É uma coisa que se faz para amanhã, tem que planejar, tem que decantar. É um tempo, né? Para poder produzir os quadros que vão dar conta do crescimento nacional. A gente está indo para a reta final do nosso tempo aqui. E eu queria se perguntar mais uma coisa, deputado Luciana Santos. Essa questão da jornada de trabalho. Eu lembro que as pessoas falam assim, não, hoje não é bom discutir jornada de trabalho, diminuição, porque tem muito desemprego. Aí, então, eu pensei, bom, então, de repente é uma hora boa discutir a jornada de trabalho, a redução, agora que o desempenho caiu muito, né? Exatamente. Que está se movendo muita oferta de emprego. E aqui na Câmara, essa questão vem sendo discutida. Foram 12 milhões agora, recentemente, de carteira assinada só o ano passado. A senhora é a favor, então, da redução? Sou, sou sim. Eu acho que isso pode dar aquilo que é necessário hoje para os patamares de desenvolvimento que nós estamos adquirindo. Nós estamos entrando em várias... A diversidade da nossa atividade econômica é muito grande. E para isso nós precisamos qualificar. Qualificar significa tempo. Nós precisamos ter os trabalhadores com tempo para adquirir, para estudar, para se qualificar profissionalmente. Isso daria uma repercussão também na própria quantidade de empregos que seriam gerados e melhoria a qualidade da produção, que é algo que todos desejam, né? As próprias... Os agentes, as forças produtivas do país e aqueles que sem dúvida têm mais clareza do que isso significaria para a qualidade da sua produção, dos próprios proprietários, né? Ou seja, dos agentes econômicos teriam isso como um grande ganho, porque isso se traduziria num outro resultado objetivo, né? Dos produtos, dos serviços. Então, eu acho que isso é uma necessidade também, para que a gente pudesse chegar a níveis, né? E dar saltos civilizacionais que vários países do mundo adquiriram. Então, Luciana Santos, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas essa pauta de questões trabalhistas é uma pauta longa e a gente pode eventualmente voltar a conversar sobre isso. Ah, sem dúvida. E falar da região Nordeste e de Olinda, quem sabe? De Olinda, claro. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Tá bom. E obrigado a você que acompanhou a gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto